Bom, estamos aqui com o Alexandre Pires, boa noite. Boa noite, gente. Prazer estar aqui mais uma vez. Alexandre Pires aqui em São Vicente, fazendo show. Agora nós estamos com a coletiva, cada empresa tem sua pergunta. É isso aí. Quarta vez que eu estou aqui, já minha quarta apresentação em São Vicente. E eu estou muito feliz com mais essa oportunidade, ano novo, vida nova. E já agradecendo o carinho de todos vocês e desejando um 2009 recheado de muita saúde, alegria e muita paz. Alexandre, você acabou de lançar um DVD. Ele teve sofrer alguma influência das suas viagens fora do país? Ah, bastante. Bastante. Eu creio que a parte musical, um pouco, apesar de ser um DVD de releituras, são os grandes sucessos da carreira desde o início de São Vicente Maria, acho que a concepção visual, né, acho que tem, assim, um pouquinho do trabalho internacional que eu venho desenvolvendo nesses últimos anos, né. Mas é um projeto totalmente brasileiro e eu estou muito feliz com o carinho do povo brasileiro com esse projeto. A gente está viajando o Brasil inteiro e é uma alegria imensa esse show. E, com certeza, São Vicente, toda baixada aqui, não poderia ficar de fora. Alexandre, TV Móvel, passa dentro das rotações dos coletivos. Você é um cantor hoje internacional. Em 2009 estamos aí. O que você pretende, quais as suas perspectivas para 2009 em relação à sua carreira profissional? Olha, é um ano de muito trabalho. A gente segue viajando o Brasil todo, até porque a gente está com cinco meses de turnê ainda e provavelmente a gente vai levar esse show aí até o final do ano de 2009. Então é muito trabalho, é show, né. Até porque tem muitos anos que eu não faço uma turnê assim incompleta no Brasil todo. A gente está indo para o Nordeste agora no verão, quer dizer. Então, assim, é... E já pensando também em próximos projetos que a gente, na cabeça, não para, né. Mas o próximo projeto é brasileiro, é brasileiro. A gente quer dar seguimento, porque nos últimos sete, oito anos eu dediquei meu trabalho muito mais ao público latino do que ao meu povo no Brasil. Então agora é o momento de fincar o pé aqui, de dar um tempinho e de realizar todos esses projetos aí que a gente quer. Alexandre, eu tive com o seu irmão, fiz uma entrevista com ele. E o que me emocionou muito nessa entrevista é que por doze minutos ele falou seis de você. A parte mais bonita, eu acho, da sua família é essa união. O que vocês preservam? Acho que isso é o seu talento todo, ele vem com essa base familiar tão carinhosa. Ah, totalmente. Os meus pais são responsáveis por tudo que eu sou como ser humano e como profissional da música, né. Meus pais são músicos já há muitos anos, Então eu agradeço a minha mãe, que é cantora, ao meu pai, agradeço aos meus irmãos, que são músicos, o Fernando, ao João Júnior, a minha família toda, né. É uma família muito querida, muito unida. E eu acho que, principalmente nos dias de hoje, acho que a gente vê tanta coisa ruim acontecendo. E isso, com certeza, é falta de afeto, falta de família, falta daquele ombro amigo, né. E, poxa, é o meu chão, eu sempre que posso, se não estou trabalhando, se não estou nos palcos, eu estou próximo da minha família. Eu vivo hoje em Minas, em Uberlândia, justamente para me aproximar cada vez mais da minha família. Você começou o final de ano fazendo chão em Aracaju e agora o mês de janeiro está cheio de agenda. Você não sente saudade do Arthur, que nasceu agora tão novinho? Tanta saudade que ele está aqui, que ele veio, está aí comigo e a gente faz o que pode, né. Essa correria toda, se eu não estou em casa, às vezes eles acompanham um pouquinho. Está muito novinho, né, tem quatro meses e alguns dias, mas é legal. A gente passou o Réveillon juntos lá em Aracaju, estivemos fazendo show no Rio de Janeiro, estamos aqui hoje. Semana que vem a gente segue trabalhando bastante, mas no início de semana, no início de semana, dá para ir para casa, dá para curtir, dá para conciliar as duas coisas. Até porque é uma preocupação hoje minha, trabalhar, mas também poder desfrutar da família, dos amigos, respirar um pouco, né, fora do ambiente profissional. E isso é uma coisa que hoje eu não abro mão disso. Muito obrigada. Obrigada.